Você já descobriu o que significa ergástulo? O que? Ergástulo. Alguma coisa parecida com orgasmo, alguma coisa assim? Como é bem a palavra? Ergástulo. Pelo conhecimento que eu tenho, essa palavra eu nunca vi no dicionário. Pela pronúncia, algum médico a ver com estômago? Gastronomia, alguma coisa assim? Andréia, ela está procurando um negócio que eu não sei responder. Fique atento à explicação do professor Toguinha. Ergástulo é local onde se recolhem os presos. Significa o mesmo que cadeia.